Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim, estou aqui pra mais um vídeo pra vocês. Hoje vai ser um vídeo de atualizações, tá? Eu vou colocar uma parte de um vídeo antes do ferão, que eu gravei, e aí eu não consegui gravar no ferão e ele tá meio perdido. Então eu vou colocar agora nesse início e depois a gente dá continuidade aqui. Vou fazer atualizações da loja, vou falar um pouquinho da live que a gente fez, tudo nesse vídeo, tá bom? Então se você quiser conferir, vem comigo. Gente, olha que coisa mais linda que eu mandei fazer. Vocês sabem que a agenda personalizada da loja era meu papelê que fazia, porém ela entrou de licença maternidade e ainda não voltou. E eu precisava da agenda pra loja. Aí eu fiz aqui na minha cidade mesmo, não é publi nem nada. Eu só tô mostrando pra vocês porque o trabalho deles é um impecável. Veio muito bem embalado, cheiroso, veio vários cards aqui, ó, cartão fidelidade. E a agenda, que é o controle financeiro da loja. Bruno, mas você não usa sistema? Sim, gente. Gente, eu uso o sistema, porém eu gosto sempre de anotar o valor final aqui. Enfim, vem o chaveiro, esse pompomzinho, separador e aqui dentro tudo que eu precisava ela colocou na agenda. Olha que incrível, gente. Maravilhoso, super... Achei o preço... Acho que foi setenta e pouco. Eu achei o preço super ok, né, pra uma agenda personalizada. Vou deixar o contato aqui, ó. Como eu falei, gente, não é publi, tá? Mas o trabalho foi tão impecável que eu decidi mostrar pra vocês. Muito, muito incrível mesmo. Eu acho que ela deve enviar pra todo o Brasil. Ela é daqui da minha cidade, mas eu acho que ela envia. Aí vem nessa caixa, vem numa sacola, num papel de seda. Lindo, 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 lindo. E o da loja tinha acabado, então não vi a hora de chegar logo. Foi muito incrível. Então vamos lá. Teve algumas mudanças aqui na loja. Eu fui pro Brás, né, vocês já devem saber, porque vocês já assistiram o vídeo de novidades. E eu fiz uma mudança aqui na loja. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Essa mudança que a gente fez ainda não tá finalizada, porque eu preciso estampar os buracos e pintar. Mas eu achei que ficou maravilhoso, gostei bastante. Enfim, quero mostrar, compartilhar com vocês como ficou. E olha como já mudou, gente, a coleção da loja. Ficou incrível. E vou falar um pouquinho também sobre a live que a gente fez, tá bom? No pós-feirão. Bora lá. Esse daqui é o novo cantinho da loja. Que é um cantinho pra bolsas e carteiras. Que eu trouxe dessa nova viagem que eu fiz. Esses buracos, gente, eu vou tampar final de semana, tá? Porque tem que secar, né? Passar massa corrida e depois passar tinta. Então, hoje é sexta-feira. Provavelmente amanhã, sábado, eu venho aqui e faço isso, tá? A nossa arara de R$29,99 se manteve assim. Se eu não me engano, acho que tem 48 buracos aí. A gente não vai ter mais tanta quantidade de R$29,99. E futuramente, essa arara vai sair, tá bom? Então, aí vai vir um gavetão aí pra gente se organizar melhor. Essas peças de R$29,99, gente, não quer dizer que a gente não vai ter ela mais na loja, tá? Significa que elas vão vir pra esse lado. É, mas isso não vai acontecer agora. Vai demorar um pouquinho ainda pra acontecer. Mas eu já estou adiantando o pessoal do YouTube aí que me acompanha pra ver as mudanças que vão acontecer. Gente, eu tô apaixonada por esse cantinho. Eu sei que depois que pintar vai ficar muito mais chique. Eu amei, gente. Simplesmente apaixonei. Aqui continua do mesmo jeito, tá? A nossa vitrine tá simplesmente maravilhosa com essas estampas, gente. E pro Brás é assim, maravilhoso, né? Porque eu trago as peças do jeitinho que eu preciso pra minha loja. Aí a gente colocou aqui cinto, bolsas, né? Pro pessoal da vitrine ver. Ali também tem, ó, carteira, bolsas, enfim. Maravilhosas, maravilhosas. Aqui deu uma mudada, né? Porque a gente trouxe coleção nova. Como vocês sabem, toda essa parte de cima aqui foi pro feirão. E a parte de baixo também. Então eu tive que comprar tudo de novo. Os vestidos, uma parte foi, né? Só de coleção de outono e inverno. E outra parte ficou. Então coleção de vestido, macacão, eu não trouxe tanta. Trouxe, acho que umas 10 peças, tá? Aqui foi toda renovada a coleção. Olha as cores como estão maravilhosas. Incrível, gente. Incrível. E como não tinha muitas calças jeans, né? Então a gente colocou aqui. Pra ficar mais fácil de achar, mais fácil de organizar. Aqui tem todos os modelos de jeans. Eu gosto de colocar assim, porque é mais fácil de a gente achar quando o cliente entrar e perguntar um tamanho. Acho bem mais fácil. E aqui, né? Como vocês já sabem, eu gosto de separar por cor, tá bom? Então ficou assim. Gente, já quer ir pro Brás de novo. Ai, socorro. Eu tô apaixonada de novo por aquele lugar. Aqui tá um lookzinho, que a gente coloca ali no porta look. Aí aqui também tá organizado por cor, né? Aí como eu falei pra vocês, umas 10 peças são coleção nova. Principalmente essas cores aqui nude. São tudo coleção nova. Gente, maravilhoso. Isso daqui é coleção nova também. Apaixonada. E, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre a live? Eu sei que muita gente aqui já sabe. Conta aqui, me segue lá no Instagram. Pós-feirão a gente fez uma live no domingo. Assim, foi mega cansativo. Muito cansativo. A gente começou a live 2 horas da tarde. E a gente acabou, era quase 7 horas da noite. Que era vendendo tudo o que tinha no feirão. Como eu tenho muitos clientes do online, então não era todo mundo que conseguia ter acesso às oportunidades do feirão. O que eu pensei? Eu falei, bom, teve o feirão da minha cidade. O que sobrar, eu vou colocar na live com preço ainda mais bacana. E foi isso que aconteceu. A gente, tudo que sobrou, a gente fez uma live no domingo. Essa live foi sucesso. Quem me acompanha no Instagram sabe. Eu não consegui gravar, porque eu tava vindo de dias corridos. E no domingo que eu fiz a live, eu ainda fui pra São Paulo, gente. Vocês têm noção disso? E foi uma loucura, porque eu perdi carteira. Ai, deu tanta coisa errada, mas enfim. Tô aqui pra contar isso pra vocês. Então a gente fez a live, foi sucesso. A gente não abriu a loja segunda e nem terça. A gente reabriu ela na quarta, porque na segunda a Sibeli ficou em pró de montar os pedidos pra despachar por correios. E também as entregas. Então foi muito puxado pra ela. Então eu falei... E também não tinha mercadoria nessa parte aqui, gente. Falei, não, nem abre a loja. Na terça-feira eu cheguei, então eu tive que etiquetar as coisas. Então eu também não vim pra loja. E eu pedi pra Sibeli descansar, porque ela tava vindo de pauleira desde o feirão, né? Então a Sibeli descansou. Eu etiquetei as peças. É eu mesma que faço. E à noite eu vim organizar aqui tudo na loja. Era umas sete horas da noite, eu vim organizar tudo. Aí meu pai também veio colocar aquela parte ali, ó. Aquela prateleira. E na quarta-feira já tava tudo prontinho pra Sibeli reabrir a loja. Então a gente reabriu na quarta-feira. E, gente, é maravilhoso eu ir presencialmente no Brás. Porque por mais que comprar online ajuda muito, né? Eu compro através da minha lista de fornecedores. Mas tem coisas que a gente tem que ir pro Brás, né? Então é muito gostoso. Foi muito... Eu tava um pouco com medo, porque a coleção do pessoal das lojas aqui vizinhas estava tudo muito igual. Eu tava com medo de ser assim também. Mas não, eu consegui achar coisas bem diferentes, que são a cara dos clientes aqui da loja. Tá? E aí o que aconteceu, gente? Teve umas três abençoadas que separou muita mercadoria. E não finalizou a compra. Porque a gente vendia na live e no final da live a gente entrava em contato pra finalizar. E aí sobrou uma quantidade de peça. Eu juntei com alguns jeans que não tinha mais grade. Tipo assim, só tinha um modelo daquele lá. E fizemos uma nova live ontem, quinta... Onde foi? Quinta, C? Foi. Ah, Sibeli. Ontem, quinta-feira, a gente fez uma nova live. E aí... E foi sucesso. Agora realmente acabou tudo. Nosso estoque tá zerado. Porque eu queria zerar, gente. O estoque de roupas antigas que tava lá. E agora tá tudo zeradinho, maravilhoso. E as duas lives foi sucesso. É muito gostoso trabalhar e ter um retorno bom, sabe? O pessoal valorizar, gostar da promoção. Porque a gente fez promoção mesmo, gente. A gente não brincava de promoção, não. Foi bem bacana. Quem participou da live sabe. E zerou. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Zerou o nosso estoque, ó. Ali são peças de R$29,99. Que são reposição e shorts de courino, tá? Só tem isso daqui. Zerou tudo. Era tudo coleção antiga que eu queria mesmo eliminar. Então agora só tem reposição ali de sacola. Restante não tem mais nada de roupa. E agora? O que que eu vou fazer? Gente, vou continuar pedindo online algumas coisas. Como peças de R$29,99. Eu já tenho os meus fornecedores fixos. Que inclusive tá na minha lista de fornecedores. Se você não tem minha lista de fornecedores, adquira ela agora. Eu vou continuar pedindo. Porque não compensa ir pro Brás. Só comprar as peças da Arara de R$29,99. E pretendo ir pro Brás de 15 e 15 dias. Por conta da Liz, né? Toda semana não dá porque vai ficar muito puxado. Porque eu tenho que fazer uma manobra toda pra quando eu for. Então, de início, ficou certo de eu ir de 15 e 15 dias. É, mas caso precise ir, tipo, uma semana seguida da outra. Aí eu vou. Final de ano vai ter que ser assim, né? Mas é isso, galera. Só atualizações, né? Pra passar pra vocês. E agora, a Sibeli já deu uma organizada aqui em todos os pedidos. Teve pedidos pra entrega daqui de Lins. As entregas o Léo vai fazer na parte da tarde. O Léo não tá mais trabalhando, gente. Ele vai começar no novo segmento. Em breve eu conto pra vocês. Então agora ele vai conseguir me ajudar mais agora. Na questão de entregas, enfim. Então a parte da tarde o Léo... A Sibeli já deixou tudo no jeito. Todas as entregas eu vou mostrar pra vocês. Já pronta pra entregar. E agora eu vou começar a embalar os pedidos de envio. Que são de cidade de fora, que ainda hoje. Porque a gente é assim. A gente faz a live e no outro dia a gente já envia. Não fica segurando a mercadoria do cliente aqui, não. E como muito pedido foi CDX, provavelmente a gente envia hoje. Dependendo amanhã, sábado ou segunda a gente entrega pra pessoa. Então isso é maravilhoso, né? Então vamos lá fazer essa parte comigo? Gente, então a Sibeli colocou aqui as entregas. Ó, estão todas aqui. O Léo que lute. Tá tudo cheirosinho, maravilhoso. Já tá tudo com endereço. Ó, tudo certinho. E ali ainda tem algumas que estão finalizando. Tem algumas aqui, ó. Que estão finalizando. Que a Sibeli tá finalizando agora. Essa daí vai vir buscar, Sibeli? Vai. Vai vir buscar. Essa daqui também vem buscar. E essa daqui desistiu. A gente vai oferecer pra alguém do envio, tá? E esse daqui é os envios que eu vou começar a embalar agora, gente. Bora lá, porque eu já vou enviar tudo por correio. Ah, e esse daqui são pedidos da loja de coleção nova. Que também é entrega. Que a gente já vai tá deixando pronto pro Léo fazer tudo junto. E aí Tchau Tchau Gente, terminei Não filmei montando porque eu tava filmando Chegou o cliente e ficou um tempão aqui Mas eu coloquei aqui no chão pra tirar uma foto Óbvio, né? Essas aqui são as entregas que o Léo já vai começar a fazer Agora eu tô começando a juntar Pra já levar pro carro Pra ir lá pro Correios Que eu vou mandar tudo ainda hoje, tá? E já separar as entregas que o Léo vai fazer Então foram essas, gente Aquele ali o pessoal ainda tá fechando Que ficaram algumas pecinhas Gente, segundou Vou continuar esse vlog com o meu celular Tô aqui em frente, Correios Que eu vou postar as mercadorias da minha mãe Que ela fez da live de domingo, gente Muito obrigada a todo mundo que participou Se você é meu seguidor e participou da live da loja dela Fico muito feliz, muito obrigada E eu vim postar a mercadoria Deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, tem muita coisa Eu tenho que ir rapidinho Olha aqui Eu tenho que ir rapidinho Porque ainda hoje O cara vai buscar o carro pra lavar Então deixa eu descer lá Pra postar essas mercadorias E depois eu vou lá pra loja E aí eu mostro atualizações pra vocês lá Tá bom? Gente, cheguei aqui na Casa do Bahia Vimos carros Aspirador Comprei dois Um pra casa E um pra loja Aqui o da loja O da casa De casa tá só pela misericórdia O da loja não tem, né? Então vim ficar aqui Comprei na internet Vim retirar Gente, aqui ó Se eu não comprasse um aspirador desse Ela ia me demitir Porque Aqui junta muita, muita poeira Aí ele dá pra aspirar a sofá Aí dá pra aspirar Tá feio E aí esse daqui É pra aspirar o chão É, eu comprei um pra minha casa também Porque o de casa é da Filco, gente Eu vi Falando da Mundial É muito bom O meu é da Filco Eu tenho mais de quatro anos E ele tá lá Ele tá capengado já, né? Porque quatro anos Aí eu aproveitei E comprei um pra casa também Paguei R$179 É, no site da Casa Bahia E retirei em duas Em duas horas não Em meia hora Aprovou Eu já fui lá retirar Agora é melhor, gente Porque esse piso Ele junta muito cabelo Ele junta muita sujeira Entra muito pó Porque aqui passa carro toda hora Então assim Tem que ficar limpando toda hora Isso daqui Então com o aspirador Dá uma mão, né? Que depois ela só passa o pano Então é isso, gente Nova aquisição aqui Gente, deixa eu mostrar pra vocês A Rosa lá da Pay Air Eramas passou aqui na loja Pra encher os meus vidrinhos Os cheirinhos aqui da loja É de canela da Índia É próprio dela É o cheiro próprio Ela tem outras fragrâncias Mas o famosinho daqui da loja É o canela da Índia Aí eu uso dois difusor Uma na entrada na loja E o outro lá no provador E também esse daqui Que é o spray Que a gente espirra nas peças Tá? Com uma certa distância Porque é canela, né? Então E aqueles ali que são pra venda Que a gente vende aqui na loja Por R$39,99 Que é o mesmo cheirinho Então ela passou aqui pra encher Vou deixar o arroba dela E o WhatsApp também Ela envia só a fragrância Ou ela envia também o vidrinho Como você preferir Tá bom? Se você já tem um vidrinho Ela envia só a fragrância pra você Então E quem for de lins Pode chamar que ela leva Aí no conforto da sua casa Tá bom? E quem for de lins E quem for de lins